Olá a todos e a todos, meu nome é João Gabriel, professor de sociologia e hoje nós falaremos sobre direitos sociais, civis e políticos. Antes de começar a minha aula, se inscreva no nosso canal, deixa aqui o sino ativado para receber as notificações de novos videoaulas. E não se esqueça também, se durante a aula tiver alguma dúvida, manda um recado aqui pra gente. Vamos lá? E aí pessoal, o tema de hoje é um tema que não é só sociológico, é um tema que eu gostaria de destacar pra você que está se preparando aí pra vestibulares, sei lá, concursos ou trabalhos escolares, que também é um tema que dialoga com outras áreas, por exemplo, a redação. Eu queria muita atenção de você a respeito dessas particularidades, três tipos de direitos que nós falaremos hoje, justamente pra você poder aplicar isso num bom texto. Vamos lá? Sabemos nós que a Constituição de 88, de maneira bem introdutória, ela é revolucionária em alguns sentidos. Não no sentido econômico e tal, mas ela é revolucionária porque ela é inovadora. A revolução criada por essa Constituição de 88, ela demarca uma mudança importante no cunho da democracia, pra aqueles defensores da democracia. A Constituição de 88, ela marca o que nós chamamos ela de Constituição Cidadã, justamente porque ela denota dentro dela todas as características e direitos básicos que uma pessoa precisa ter pra viver dentro de uma sociedade. E 88 marca, por exemplo, o início de uma geração muito complexa, né, pós-estadura militar, uma época de recessão econômica, de inflação, de problemas sociais graves de todos os tipos que a gente possa pensar. Mas além disto, tem uma coisa comum. É a Constituição brasileira que garante formalmente todos os princípios, por exemplo, que o indivíduo precisa ter pra viver com dignidade dentro de uma sociedade qualquer. E dentro dela, nós consideramos, em outras palavras, três elementos básicos que constituem a cidadania. O elemento dos chamados direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. E eu preciso muito da sua atenção nessa aula, nesse momento agora, pra gente poder separar como que essas três esferas de poderes, elas estão ao mesmo tempo destinadas a ser coisas específicas, direitos específicos, mas no final das contas, se a gente possa traçar uma linha geral entre elas, a gente encontra, por exemplo, uma característica comum. Vamos lá? Vamos pensar no primeiro? Quando falamos de direitos sociais, vamos começar por esse, direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles mais considerados instáveis no mundo. Por que instáveis? Porque eles são definidos, de modo bastante geral, como os direitos imprescindíveis à vida. Direitos como cultura, básicos elementos direitos como alimentação, como a dignidade humana, como respeito ao trabalho, como aquelas características que são universais. Eu, particularmente, gosto de definir os direitos sociais como direitos básicos e universais. Onde nós podemos encontrar um exemplo claro desses direitos sociais aqui no caso do Brasil? O artigo 6º da Constituição Federal. Se nós pegarmos o artigo 6º, que é bastante longo, nós vamos encontrar vários incisos, parágrafos, elementos básicos que garantem ali, para qualquer indivíduo no Brasil, as condições mais mínimas e básicas universais para uma pessoa viver com mínima dignidade. Saúde, que é um direito universal de todo ser humano. A educação, o acesso à cultura, ao trabalho. Quer dizer, os elementos mais fundamentais para o indivíduo manter dentro de uma sociedade. Da onde viria esses direitos sociais no Ocidente? Claramente, existe uma influência direta da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, definida pela ONU como princípio básico, elementar, que deu continuidade para que a gente conseguisse, no Brasil, garantir esses direitos sociais. Lembrando, os direitos sociais são definidos como direitos imprescindíveis a qualquer ser humano. Certinho? Bom, pessoal, uma segunda escala de direitos que a gente pode trabalhar são os direitos civis. Esses direitos, eles são direitos geralmente muito manipuláveis ou transformáveis de sociedade para sociedade. Não necessariamente como os políticos, que são mais ainda, mas esses direitos civis são aqueles imprescindíveis à vida de uma comunidade democrática, liberal, burguesa, comum como nós vivemos. Seriam os direitos ao acesso à propriedade, à ideia de liberdade, de opinião, de crença, de religiosidade, que estão presentes, no caso da Constituição Brasileira, no artigo 5º, que define, por exemplo, ali os direitos mais básicos e fundamentais civis. Ou seja, civil na ideia de cidadania. O que constitui uma pessoa dentro de uma vida pública, dentro de uma vida em sociedade? Direitos básicos, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de proteção à propriedade privada, esse é um direito burguês fundamental para essa sociedade, e etc. Uma terceira ou outra escala, que está relacionada também aos direitos civis, são os direitos políticos. Direitos políticos são extremamente variáveis de país para país, de época para época. Por quê? Porque mudanças constitucionais ou políticas podem alterar esses direitos, que seriam aqueles direitos básicos que colocam o cidadão na vida ativa de uma cidade. Em outros termos, como é que você se interrelaciona com o poder? Os direitos políticos, então, são os direitos definidos como participação política, votar, ser votado, todas as possibilidades pessoais, ou pelo menos coletivas, também, diante de uma participação política. Sabemos que esses direitos, geralmente, no Brasil, não são tão estáveis. Se a gente pegar o século XX, nós vamos ver uma grande instabilidade dos direitos políticos brasileiros, como em épocas de ditaduras, já que nós passamos, só na República, três grandes ditaduras. Eu destacaria, como principal exemplo, o artigo 14 da Constituição Federal, que ali garante os direitos básicos e fundamentais de um cidadão brasileiro, no que tange a participação política. Inclusive, uma ideia fundamental, que é a obrigatoriedade do voto em algumas instâncias, majoritárias, acima dos 18 anos de idade e até a fase onde você vai atingir a sua idade de ser idoso. Beleza? Pensando, então, nesse aspecto, vamos fechar a aula, então, trabalhando os três elementos ao mesmo tempo. A Constituição Federal Brasileira, de 88, ela garante esses três direitos. Os direitos sociais, imprescindíveis e universais, que não podem ser revogados, inspirados nos direitos humanos, ok? O segundo tipo de direito, os direitos sociais, civis. Civis porque são aqueles que o indivíduo se interrelaciona com a vida em comunidade. Liberdade, liberdade de expressão, direito de propriedade. E, ao mesmo tempo, os direitos políticos, que esses são mais instáveis, devido às mudanças constitucionais de época e época para cada país. Por que eu citei no início da aula para você pensar isso na redação? Porque todo o tema de redação, geralmente, toca em algum direito social, ou direito civil, ou direito político, que está em jogo. Como a participação política, como o direito de demarcação de terra para indígena, como proteção, por exemplo, às mulheres, alguma questão vai te cobrar a respeito desse assunto. Então, ao fazer a prova, fica bem preparado e pode ter certeza que você pode aplicar esses conceitos que nós usamos aqui na aula. Beleza? É isso aí, pessoal. Foi nossa aula sobre direitos sociais, civis e políticos. Se você gostou, deixa um like aqui para mim. E não se esqueça também de poder aprofundar com os links que nós temos na descrição sobre esse tema. E, ao mesmo tempo, nos acompanhar nas redes sociais. Vai lá, segue o Brasil Escola no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí